E aí gente, tudo bem com vocês? Outro vídeo lá foi contratação Eu fiquei falando Que precisava De atacante Porque a gente não tem jeito Vendeu quase tudo Quer dizer Tudo no caso Meio campista 1, 2, 3, só vai faltar um D Tem reservas, então tá ok A defesa já tá pronta Porque tem reserva pra o jogo Troca, troca Três atacantes E um meio campista Três atacantes Um meio campista Vou tentar comprar Um atacante De 60, 65 Clast matei Que nome é Caraca Moreno Rodrigo Parreira Epa Parreira Caracas O Rodriguinho Não quis Matéi Gustavo Correia Vou tentar Esse Rodrigo Parreira Aqui Passa 44 Vamos tentar Tudo aqui Desarme 31 74 Gustavo Correia Vamos tentar Gustavo Correia Só por causa Do desarme É que a gente Precisa de o desarmar Também Pra tá nisso Rejeitar Tá ok Nem precisava Tá Obrigada Willen Lopes Sol de América Deixa eu tentar Negociar Todo o meu dinheiro Vai por favor Por favor Por favor Por favor Pelo amor De Deus Enfia esse dinheiro Na Cai cedo Contra André Cavalho Pro Madureira Aceitou Madureira Cê tá só falta Do André Cavalho Tô agora Com zero conta Pelo menos Já temos O substituto Aqui ó Pronto Agora falta Dois jogadores Pra Seus reservas Eu perco Dinheiro Mas Eu tenho que ser Pelo menos Forte Para conseguir O que eu quero Que o que eu quero É o que? Ser campeão Pra ganhar dinheiro E tal E tal É Tem que ser campeão Pra ganhar mais dinheiro Eu não quero vender Todos os meus jogadores Agora E o Rezende Já vai pra cima Né Rezendinho Eita Flamengo Um Dois Boa vez Cezana Cara Primeira chance Do Rezende A gente já leva um gol Que merda Ó Tá melhorando Nossos Nossos esquemas Gol Minoreli É Tô imitando A rascaeta mesmo Que é Se tiver problema Vai denunciar Eu achei da comemoração Da rascaeta Não sei porque Eu sempre quando faço um gol Eu comemoro assim E ainda ele fez esse gol Contra o Fluminense Foi triste Mas É a vida Ah papo Porque você não foi marcar Tô nem aí Caramba Ó Recebou a bola Já tem Marcação Prensando Ai Ui Espama Meu Deus Falta a redonda Vai pra cima Que é um gol Ah Vai bater Ah Que goleiro Mas Sai goleiro Sai goleiro Sai goleiro Sai goleiro Quero saber agora Como a gente vai jogar Isso Calma 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 baby Negão eu te quero E me desespero Não dá Quanto mais eu tento Mais eu tento Chorar Eliminar Bucariocam Velho Sol Vai pegar agora Acabou Friense Acabou Friense A gente Pega E vem anúncio Já volto É A gente Ficou em cesta Se a gente Ganhasse A gente É para Quatro pontos Que adiantaria Bosta Nenhum Porque Até se o Madureiro Vencei essa Ferrou Sabe por quê? Porque Flamengo Tá classificado Vai pegar o Rota Fogo Ou o Vasco Não sei Então ferrou A gente Acabou Friense E depois Já vem Série C Focar em Contratação Para fazer o quê? Eu vou Simular essa partida Fazer o quê? Para Tentarmos Perdermos De uma zera Até simulando A gente Pede Talvez Se você jogar Você ganharia Então é isso Merda Cara Flamengo Boa vista Vamos ver Boa vista Pegou Flum Flá Flum Tinha que dar Tinha que dar Vasco Vai Era zero Flamengo Sempre campeão Pelo amor Deu deus Ai gente Vocês querem estrear Hoje Tá Vou estrear A série Senda hoje Vamos tentar Subir Para a série B Jogar E pega Esse Dona Pega 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 Só é Esse é o último Vídeo Só para Ah Tem que anotar Os nomes De quem a gente Toma gol Para depois Pesquisar E ver o gol Ver Olha as coisas dele Ali Aqui Embaixo Então é no zero São José Pode prestar atenção Aí gente E lá vem o voltaço Na sua estreia Da série C Querendo fazer um gol Querendo tirar Eu vou tocar Para aqui Para tocar Para trás Ai 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 A gente monta O esquema Tático E perde Um gol desse Manaus Tem que ir Para cima Boa Goleiro Dá uma mudada Nesse time Porque você precisa Aqui Essas duas substituições Aí agora Vai ficar cansado E aí agora Se eu contratar Mais de dois Aqui M aqui E um D Eu vou deixar Tiago jogar Entrar Ops Estrava Ele não pode Tomar gol Não sei Se Coisou Para você Não pode Tomar gol Então eu botei Só Dois Zagueiros E um ataque Pelo menos Um empate Vai cara Aí é o Manaus Que vai Né Tinha que ser Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estranhando A série C Com derrota Para o Manaus Aqui o escudo Do Manaus Vocês querem ver Aqui Travou um pouquinho Tá Desculpa aí Aí ele pega A Copa Nacional Que a Copa do Brasil Conquise uma A gente estreou Com derrota Aqui ó 17 Próximo vídeo A gente tenta Tchau Tchau